Olha aí mulherada, tá todo mundo procurando Esses daqui no Sirê Esse conjuntinho aqui no carnaval vai bombar, tá? Porque isso aqui já é certo que vai bombar Tem aquele ali também, ó, com saia Com saia tá R$35,00 Esse aqui tá saindo quanto, amigão? R$30,00? Que tamanho que é? Tamanho único Tamanho único, veste um R$38,00 até um R$42,00? R$40,00 R$38,00, R$40,00, R$38,00, R$40,00 E R$35,00 daquele ali com saia, tá? Olha esse vestidinho que lindo Olha esse aqui, gente Que lindo, né? Olha as calças Dá pra fazer o conjunto É só o conjunto ou é separado lá também? Separado também Pra saber valor, pra saber tudo bonitinho Vou deixar o contato do homem aqui E ele falou pra mim Cara, se vier comprar a partir de 50 peças A gente dá um descontinho A partir de 50 peças dá desconto? Dá descontinho Pra saber valor, tudo bonitinho Só chama ele, tá bom? Fala que viu no SOS Brás Tchau